E aí, cambada! Bem-vindos a mais um Novidades da Semana, onde eu, o tio da Barba Branca e o nosso amigo Caio Apresentamos pra vocês os pops que chegaram pra gente aqui, pra você ficar feliz Pra poder pegar o popinho pra você, a sua coleção, presentear Dia dos Pais, eu não sei se tem Dia dos Pais e o cara ganha pop, tudo bem? Eu acho uma boa, hein? Pode ganhar pop no Dia dos Pais, se o seu pai não gostar, você pega pra você É, então é isso, então, depois da vinheta É o Barba News É o Barba News Presta atenção, presta atenção Qual que é o primeiro aí, Caio? Fala pra nós O primeiro hoje é as novidades do Toy Story, só que não são os regulares Esses são os exclusivos, tá? A gente vai perceber aqui que eles estão todos sem adesivos, mas a gente vai dizer da onde é cada um Beleza, então aqui ó, o primeiro desse aqui, ele é o Duck O Duck Ele é flocado, né? Parece uma penugenzinha É, é o flocado Isso Então ele é? Ele é exclusivo, F.A.I Ok Muito bem Ele tá vindo sem etiqueta, mas a gente sabe que é o exclusivo Ele é o exclusivo E é o original É o original, é o original, isso sem dúvida nenhuma Ó, hein? Presta atenção, hein? E o outro? Agora é o Bunny, que também é flocado Que bonitinho, cara, eu não assisti o filme ainda, sabia? Eu também não assisti ainda Mas eu tô com medo de assistir É, porque... E ele tem que comprar todos, entendeu? É melhor não assistir É, então, o Bunny, ele é exclusivo Target E ele tem o regular também Tem o regular, todos esses tem o regular Ó, opa Esse é a diferença do regular, é que eles são flocados São flocados Esses dois, então, são? Flocados Muito bem O que mais? E aí o fork Ah, é o... Esse é engraçado, né? Esse é o mimo, né? A galera tá amando isso aqui, não é isso? Exato E ele pesa nada É, não é nada Parece que não tem nada aí dentro E esse aqui é exclusivo da onde, cara? Esse daí, ele é exclusivo GameStop GameStop Vamos mostrar aqui Ah, muito bem Então, esse fork, ó, queridinho A galera tá querendo Todo mundo quer esse aqui Todo mundo quer esse daí O próximo? Esse é o Sherryfield com o garfinho Ah, entendi Porque o normal, ele tem um laço, não é isso? É, isso E esse aqui? Esse é exclusivo Hot Topic Ele tem o garfinho na mão Esse já é pesado É, esse é mais pesadinho Muito bom E esse é a Gabi Gabi também com o garfinho na mão Entendi Então é assim Pra ser especial, tem que ter o garfinho incluído, é isso? É, é verdade Não, porque tem o garfinho normal Tem o garfinho exclusivo Tem o garfinho na mão do Woody E tem o garfinho na mão da... Gabi Gabi Da Gabi Gabi Quer dizer... Eu não sei como é que é em português Também não sei Então, não viu o filme, ainda quero ver Ah, ela é exclusiva Walmart Walmart? Yes Bom, o próximo agora são heróis. Não vou falar nada. Pode falar, cara. Bom, a gente vai começar com o primeiro. Também são exclusivos, tá, galera? São dois Batmans. Os dois são PX Previous. Esse é o Batman Que Rie, que ele é da fase... Metals, Bat... Como é que é? Peraí, peraí. Como é que é que eu lembrei? Esse é o Batman Que Rie. Ele é da série Dark Knights. É uma série relativamente nova da DC, de quadrinhos. Eles não param, né? Eles não param. É, não param. Batman sempre tem. Não é, ô Rogério? Rogério! Quem não sabe, procura o Rogério Aparecido aí, a coleção dele. Ele tem tipo 500 Batmans. Todos os Batmans. E esse aqui, o que é? Esse é o Red Death. Ele é da incumeração dos 80 anos. Eu não sei de que série que é. Eu acredito que é da mesma série, mas eu não tenho certeza. Mas ele tá evitando Flash, é isso? É o Batman Flash? É, isso é a que é a Funk, né? A Funk faz isso, né? É, o crossover, Chão. Vamos fazer, vamos pegar dinheiro das pessoas, dos colecionadores. Vamos pegar o mesmo mod e fazer vários bonequinhos. Beleza, então esses dois são heróis. Tem mais herói aí? Tem mais herói. Já põe no balde, porque herói é... Agora aqui, dois exclusivos. Ah, legal. Dos Vingadores Guerra Infinita. A gente tem o Iron Spider e o Iron Man. Esse, bacana demais. Ah, esse aqui é aquele... É o Light Up. É o Light Up. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Deixa eu achar aqui, pronto. Beleza. Aqui, ó. Ele acende a luzinha. Ah, que bonitinho! Ó, é isso. É isso. Já são dois Light Up, né? Já são dois. Então é uma nova categoria, né? Uma nova categoria. Porque quando tinha um só, não era categoria. Tem um aí. É, era um especial. Agora já são dois. Ah, com certeza vai ter mais. Então já é uma categoria nova de pop, que é... É Light Up. Light Up. Muito bem. Esse daí é exclusivo Walgreens. Walgreens? Isso. Então você foi na farmácia comprar. É. Ok. E aqui o Iron Spider, que é muito bacana. Ele é exclusivo da Target. Muito bonito, né? Muito bonito. Esse aqui, que filme que é? É o Avengers Infinity War. A Guerra Infinita. A Guerra Infinita eu vi. O que eu não vi foi o último. Ou esse é o último? Não, o Ultimato é o último. Ah, então. Esse é o que eu não vi. Esse aqui eu vi. Esse aqui que ele vai lá no foguete e... Até parece ele com essa... Eu vi filme. Eu vi filme de heróis. Eu vi. Na parte que eu não tava dormindo, eu não vi essa parte aí. Beleza. Então agora tem uns variados. Isso. Não tem, não é? É variado. Tem animação, tem filme, tem desenho, tem game. É, televisão. Então, vamos começar com esse aqui. Caio, fala aí. Esse é o Bulbasauro, que é o que a gente tava devendo aí. Já tinha pegado o Charmander, né? A gente já tinha mostrado. E agora chegou o Bulbasauro, que apesar de ele ter uma numeração inferior ao do Charmander, ele chegou depois. É, porque eles colocam a numeração de quando eles planejam a coisa. É. Tanto é a do Tower Room lá, né? Do Top Town, é. Isso mesmo. E agora isso aqui eu sou fã. Eu tenho várias. Essa você pode falar com propriedade, cara. Tenho todas. Tenho todas, não. Quero ter todas, mas terei. Porque eu já tenho a Chase. E a exclusiva, essas aqui são as angulares. Só pegar. Essa aqui é muito fácil. Essa é muito bonitinha, né? É muito bonitinha, cara. Quem gosta de Belly Book aí? É a sereia, né? Ó. Aqui é esse monte aqui. Caio, você tem tudo isso aqui? Tem todos. Todos disponíveis. Ó lá. Muito bem. Agora, o Homer, né, cara? O Homer Mumu. Esse é massa. Esse é legal demais, né, cara? Poxa, da onde que é esse exclusivo, cara? Esse é Hot Topic. Então, olha que bacana. Muito bonito, cara. Esse aqui, parece que é de alguém que a gente conhece, que é uma pessoa que pegou com você, que é um amigo em comum. Verdade. Já era. Já era, meu querido. Aí, Vitão, tá querendo roubar teu Hot Topic, cara. Já era, Vitão. Olha aí pra ele. E esse outro aí? Esse é o lançamento. Ah, tá. do filme Pets 2, Max, com o Cone na cabeça. É... Paxos cachorro com o Cone na cabeça, comenta essa caralho. É foda, né? E opa. Piii. É foda. É um pop foda. Eu acho legal a gente perceber a evolução da Funko, cara, nesses pops, né? Porque os outros eram muito... Putz, cara. Você vê? Eu nunca imaginaria um Funko Pop desse jeito, cara. É, porque o primeiro era, tipo, um... Parecia um topo, né? Os primeiros. Ah, e levando em consideração toda a história da Funko, assim, eu acho que, putz, isso evoluiu demais, cara. É verdade. Isso é verdade. 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 O que mais você trouxe aí, Caio, de diferente pra nós? Agora tem mais dois regulares de um game que os pops eu achei simplesmente demais, cara. Demais, demais. São muito bonitos. Que é o Persona 5. Poxa. Bonito, né? Muito bonito. Ó. Isso é cool, né? Legal, né? Eu nunca joguei esse jogo. Eu lembro que tinha no PSP, eu já tive PSP, quer dizer, eu até tenho ainda, mas eu não cheguei a jogar, não. Mas eu achei os pops... Bonito, cara. Muito bonito. Bonito. Bem diferente. E essa aqui, também é do mesmo jogo? Isso, a Panther, né? Panterinha. Meu, olha o Chicoatinho, cara. Muito, muito legal. Ela toda desfilando, ó. Ficou faltando dois aí, desse set, mas que em breve já chega na... Não chegaram lá ainda? Não chegaram ainda. Por enquanto só esses dois. Mas chegaram. Já, já chega. E tem um detalhe legal do Persona 5, que é... a gente já tá fazendo a pré-venda da Box, que é exclusivo a GameStop. Legal, legal. Que vão vir dois pops exclusivos. Então, quer dizer, são quatro regulados que a gente já tá vendo aqui. Isso. Mais, pelo menos, mais dois exclusivos. Pode ser que venha mais, né? Você gosta desse jogo? Boa sorte. E agora, dois... Mais dois, você quer dizer. Toda vez que o Caio vem aqui, tem Dragon Ball. Toda vez. Amigo... Eu quero ver... Eu quero ver quando ela sair em Calores do Digo. Né? Então, mas... É que... Tem coisa demais também. É, aí você tem que começar desde o começo. É igual ao The Office. Nossa. O The Office já tem 15. Cara, The Office eu tô achando que tá saindo muito, cara. Eu não sei como... Eu sei que tem muita possibilidade, mas caramba. Ah, eu não sei como eu vou fazer. Eu não sei como... Eu já tenho. Eu vou te falar que eu quero todos, cara. Quero todos. Tá vendo? Tão no mesmo barco. Tão no mesmo barco, né? Funko, para com esse negócio do The Office já. Tá bom, segura. Espero a gente comprar esse pra fazer mais. Para. Todo dia tem novidade de The Office, cara? Todo dia. Todo dia. Então, vamos falar de outra coleção que o pessoal se ferra. Esse aqui. O Super Saiyan Gotenks, que é exclusivo da Triple A Anime. Tá, mais um exclusivo da Triple A. Mais um exclusivo. Porque além de tudo tem isso. Dragon Ball sai de umas lojas que são complicadas de comprar. É, tem umas lojas meio exclusas. Aí vamos falar séria a coisa. Você coleciona a etiqueta ou você coleciona o pop? Porque se você coleciona o pop, já dá para resolver um pouco. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Se você colecionar a etiqueta, aí você vai ter um pouco de problema. Aí você vai sofrer mais ainda como colecionador. Não estou falando que está certo ou está errado. É a sua coleção ao seu gosto. Só estou dizendo que se você não coleciona com a etiqueta, pode ser a etiqueta genérica, porque é o pop original. É a mesma. É tudo igual. Tudo a mesma coisa. E não tem problema com a etiqueta, está aqui a solução. Beleza? Então esse é o Super Saiyajin Goten. A gente não entende nada de Dragon Ball, tá? Inclusive esse nome aqui. SSGSS Goku. Eu sei do Kamehameha, mas... É, mais uma vez. Ajuda a gente nos comentários. Ajuda a gente nos comentários. Que raio é SSGSS? E esse é da Chalice Collectibles. É, então. Pior. E esse é pior, porque inclusive nos Estados Unidos ele já é esgotado e etc. Então se a pessoa não tem problema com a etiqueta, Tranquilo. Ela pode vir e ficar feliz. Pegando um popzinho num preço... Então é isso. Não esquece de se inscrever no canal, de curtir, compartilhar, aquela coisa toda. Beleza? Um grande abraço pra todo mundo. E eu vou fechar com qual? Vou fechar com o Herói. Ah, cara. Eu vou fechar com o... Deixa eu ver. Tá, demora muito pra fechar. Uma versão que você gostou muito. Gostei bastante. Então é isso. Um grande abraço pra todo mundo e... Tchau! S, S, G, S, S não é nome, cara. Sei lá, é uma sigla de uma proteína. É alguma coisa. Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso.